Olá, está a começar mais uma edição do programa da TV Surdo. Isso mesmo, o programa de televisão que chega a todos os moçambicanos. Hoje o programa está recheado de novidades. Vamos aos destaques. No programa desta semana, acompanhe a visita do príncipe herdeiro da Noruega aos escritórios da TV Surdo. Conheça as mudanças sociais que o projeto Juntos pela Inclusão pretende trazer na comunidade de pessoas com deficiência. A Associação dos Surdos de Moçambique tem um plano para acabar com a medicidade no país. Saiba qual nos próximos minutos aqui no seu programa. Moçambique recebeu uma visita de estado do príncipe herdeiro da Noruega. Durante a sua estadia em Maputo, o príncipe deslocou-se à TV Surdo para conhecer os seus colaboradores e compreender como funciona a primeira plataforma de comunicação inclusiva do país. O príncipe herdeiro da Noruega visitou na tarde desta quarta-feira a H2N, TV Surdo e o Media Lab. O foco da visita centrou-se essencialmente nos desafios da TV Surdo, os quais o monarca classifica como um problema global. Apesar dessas barreiras, o príncipe herdeiro referiu que as pessoas com deficiência são perfeitamente capazes de melhorar a sua própria situação. O programa da TV Surdo, emitido em vários canais abertos, com destaque para a televisão do Moçambique e STV, canal do Grupo Soigu, ilustram parte desse contributo na melhoria da própria situação das pessoas com deficiência. Felizmina Banze, diretora executiva da TV Surdo, apresentou também aos visitantes outros aspectos relacionados com a promoção da igualdade e a inclusão no país. Em relação aos conteúdos audiovisuais, para além da qualidade dos vídeos inclusivos, o príncipe herdeiro encorajou a TV Surdo a continuar a promover uma sociedade mais inclusiva. O acesso à informação e a inclusão de pessoas com deficiência é extremamente importante. Isso é por isso que o trabalho da TV Surdo é tão valorável. E eu te agradeço por todos os seus atingimentos. No mesmo contexto, o herdeiro do trono reforçou que a Noruega está alinhada com as Nações Unidas no que diz respeito aos objetivos de desenvolvimento do milênio. Além da embaixadora da Noruega em Moçambique, a delegação norueguesa estava composta pelo ministro do Desenvolvimento Internacional. O reino da Noruega tem prestado apoio ao país há mais de 40 anos, com destaque para as áreas como energia, saúde, gênero e apoio ao setor privado. Em 2018, Moçambique foi o terceiro país da África Austral que mais fundos recebeu do país nórdico, com cerca de 35 milhões de euros. Foi, de fato, um momento único para nós e ficará nas nossas memórias. Ainda no contexto da visita do príncipe da Noruega a Moçambique, a TV Surdo entrevistou o ministro do Desenvolvimento daquele país para compreender os esforços daquele país para uma inclusão efetiva. Bem-vindo a Moçambique! É um prazer e uma grande honra recebê-lo aqui no nosso acolhedor país. Muito obrigada, de facto, por nos visitar. A Noruega é realmente um parceiro confiável para Moçambique há mais de 40 anos e tem apoiado o desenvolvimento do país de maneira consistente. Como você vê essa parceria evoluir nos próximos anos? Obrigado. É bom estar aqui e ser bem recebido. Moçambique é um lindo país. Como você bem disse, nós temos uma longa história na nossa parceria. Há 40 anos que temos colaborado em vários setores. Nós temos também uma cooperação bilateral e multilateral. Juntos, também trabalhamos com a sociedade civil. Quando falamos de cooperação bilateral, referimos-nos ao setor de energias, o das pescas. Juntos, procuramos gerir os recursos existentes nos oceanos para tornar os ecossistemas sustentáveis. Nós temos também muitos projetos na área de saúde, educação, área humanitária, principalmente depois do ciclone no ano passado. Este país tem um forte desafio que tem a ver com criar resiliência em relação às mudanças climáticas. Fiquei satisfeito em ver alguns projetos em que nós estamos trabalhando. Estamos desde 2016 até hoje apoiando Moçambique financeiramente e já canalizamos ao país perto de 25 milhões de dólares. Este é um dos países parceiros mais importantes que temos. Por isso, queremos ter uma boa parceria com o governo, a sociedade civil e os atores mais importantes aqui em Moçambique. Aqui em Moçambique, as pessoas com deficiência enfrentam frequentemente discriminação e muitos desafios físicos como barreiras arquitetónicas. Que experiências podem ser partilhadas da Noruega e que podemos aprender para superar a discriminação? Penso que muitas pessoas com deficiência têm enfrentado os mesmos desafios. Pessoalmente, tenho a dizer que muitas pessoas falam de necessidades especiais, mas não é uma questão de necessidades especiais, é uma questão de direito. É, na verdade, o direito de participar. Por isso, é necessário usar todos os recursos disponíveis para ter uma plataforma de engajamento de todas as partes e setores da sociedade. Nós precisamos realmente usar a experiência da TV surdo como um bom exemplo de como podemos realmente comunicar e transmitir o conhecimento para a maior parte da população. E, claro, precisamos garantir o acesso universal às tecnologias de informação e comunicação, mas também quando construímos escolas e infraestruturas, quando disponibilizamos o transporte em todos os setores, porque isso é um direito e não uma necessidade especial. Moçambique não é um país rico e os grupos vulneráveis, em particular, estão frequentemente presos em um ciclo de pobreza de que não conseguem escapar. Existe algum conselho que você possa oferecer a esses grupos vulneráveis para lhes dar esperança no futuro? Realmente, acho que temos muitas opções antes de chegarmos à questão de riqueza. Mas, claro, que precisamos levar em consideração o assunto. Mas o mais importante é o conhecimento. Portanto, mais uma vez, é muito importante ter bons exemplos como o da TV surdo. E não devemos pensar nisto como um projeto, mas sim como uma campanha de advocacia em que trabalhamos para a inclusão da pessoa com deficiência. Precisamos visualizar isso em todos os setores da sociedade, em todos os projetos, de uma forma transversal, e em tudo o que nós fazemos. Penso que, se seguirmos por este caminho, podemos ter direitos iguais para todos, incluindo pessoas com deficiência. A Noruega é conhecida por defender os direitos humanos em todo o mundo. Mas, muitos desses direitos estão ameaçados por pressões políticas e outras. Você acha que a Noruega e outros países serão capazes de reverter essa tendência? Penso que uma das questões chaves é trabalhar em conjunto, e não simplesmente para as pessoas com deficiência, mas trabalhar em conjunto com as pessoas com deficiência. Porque, por um lado, ninguém sabe como as coisas são, e ninguém pode decidir pelo desenvolvimento da sociedade. Por outro, é necessário dar acesso à educação no mesmo pé de igualdade que qualquer outra pessoa. Nós perdemos muito quando não incluímos a pessoa com deficiência. Estamos a fortalecer a nossa parceria com todos, a sociedade civil, empresas privadas e governo, para juntos trabalharmos para uma sociedade mais inclusiva. Obrigada pela entrevista e agradecer mais uma vez ao telespetador. Muito obrigado. Estou realmente impressionado com o trabalho que está a liderar e com a sua equipa. É tudo muito profissional. Aprendi muito de vocês e levarei isto para a Noruega, a Escandinávia, e acho que vai inspirar muita gente. Então, muito obrigado mais uma vez. A Noruega tem sido um parceiro de cooperação para o desenvolvimento há muito tempo, e esperamos que continue. Bom, vamos chamar um pequeno intervalo. Voltamos já já. Olá, você está a acompanhar o segundo bloco do programa da TV Surdo. Aquele em que você se informa, aprende e se entretém. O segundo bloco começa com a iniciativa da Zoom em acabar com a mendicidade por parte das pessoas surdas. Sabe-se que o nível de desemprego para surdos é alto. Talvez por isso, a prática de mendicidade por estes seja cada vez mais frequente. Preocupada com a situação, a Zoom, a Associação dos Surdos de Moçambique, organizou uma palestra com o objetivo de encorajar seus membros a buscar informação profissional. Se os surdos conseguirem um emprego, acredito que possam abandonar a mendicidade. E se conseguirem um valor, que não gastem em bebidas, mas sim, optem em fazer negócios para poder desenvolver. É esse o entendimento que a Zoom tem para acabar com o desemprego e diminuir a mendicidade. Por isso, encorajou a comunidade de surdos para se formarem profissionalmente. O objetivo da participação nesses encontros é a partilha da experiência entre os membros para ver um desenvolvimento mental e preparar o futuro. Outros membros da associação entendem que o desemprego não pode ser utilizado como desculpa para a prática da mendicidade. Os surdos não devem continuar a pedir esmola. É uma vergonha para nós. Sinto-me muito mal com esse assunto de mendicidade. É algo negativo. Devemos abandoná-la e nos preocuparmos mais com o negócio e a escola. Se fizermos a 12ª classe, podemos fazer negócio para cuidar da nossa família. Devemos deixar a mendicidade para trás. Devemos nos preocupar em procurar emprego, fazer negócio e estudar para ter uma vida boa. Folis entende que nada do que sugere ser feito será possível enquanto não forem quebradas todas as barreiras de acessibilidade no Sistema Nacional de Ensino. Dia após dia, quando acordo, penso na situação dos surdos, visto que têm sofrido discriminação no seio da família. Não são dadas a devida educação. A nossa preocupação é sensibilizar os membros em diferentes áreas. Por exemplo, na escola, os professores não conhecem a língua de sinais e os surdos acabam desistindo. Ainda assim, a Assumo deixa uma recomendação para os pedintes de esmola e a sociedade em geral. A verdade não é a associação que pede esmola, mas sim indivíduos que usam o nome da Assumo para satisfazer as necessidades, visto que alguns têm família por cuidar. Em Moçambique, o nível de desemprego é de 25%, sendo a comunidade de pessoas com deficiência as que contribuem com maior taxa. É um bom começo, não acha? Claro, e esta iniciativa da Assumo ganha forças com o lançamento oficial de um projeto que procura melhorar a condição de vida das pessoas com deficiência. Chama-se Juntos pela Inclusão. É implementado pelo FAMOD, ACAMO e outras três organizações internacionais e não governamentais da Sociedade Civil Moçambicana. O projeto Juntos pela Inclusão promove os direitos das crianças, jovens e adultos com deficiência. Sendo pela Inclusão, isso significa que todos nós temos que participar. De que maneira? De maneira em que em cada setor haja a preparação de recepção das pessoas com deficiência. Como podem perceber, ele tem três áreas. Portanto, a área de fortalecimento dos direitos humanos, tem a área de educação inclusiva e ainda a área de empoderamento econômico. Este projeto vai trazer muitos benefícios para a FAMOD e as próprias pessoas com deficiência, mas também para a sociedade em geral, porque queremos que as ações da deficiência, os assuntos da deficiência, estejam inclusos em todos os programas de outros parceiros que têm desenvolvido trabalhos de base, mas que não tinham esta questão da inclusão das pessoas com deficiência. A estratégia de implementação do projeto passa por envolver o governo, a comunidade de pessoas com deficiência e a sociedade civil. Vamos trabalhar mais na consciencialização das próprias pessoas com deficiência, da sociedade e do próprio governo, sobre a necessidade de olharmos especificamente para os direitos das pessoas com deficiência e olhando também para o quadro político que nos favorece em Moçambique, incluindo as políticas internacionais, como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a Agenda 2030, que é sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Há necessidade que as pessoas com deficiência sejam autossustentáveis, possam ter o seu autoemprego ou possam até empregar de modo que não continuem com a mão estendida. Então, há aqui uma série de capacitações, uma série de benefícios, de modo que ele possa conseguir gerir os seus próprios meios. Em nome da educação inclusiva, isso é uma discussão já antiga. Queremos que as escolas estejam mais preparadas, que os professores também e que os alunos possam assistir às aulas em pé de igualdade com os outros colegas. No âmbito dos direitos humanos. A Noruega, um país que tem cooperação com Moçambique de longa data, explica o porquê de apoiar Moçambique no campo da deficiência. O Ministro de Desenvolvimento da Noruega está interessado em trabalhar para os direitos das pessoas com deficiência. Por esta razão, ele pessoalmente tomou a iniciativa de financiar e dar especial atenção aos projetos da área dos direitos das pessoas com deficiência, especialmente a África subsaariana. A Noruega tem sido um parceiro de cooperação internacional de desenvolvimento, faz longa data. e é uma política desejada para o nosso país. Iniciado em 2019, o projeto é encabeçado pelo FAMOD e a CAMO, implementado em consórcio com mais de três organizações não-governamentais, a Save the Children, Livaningo, a DEL, Sofala e Colima. Alegra-me o fato de notar que o movimento associativo das pessoas com deficiência está a ser fortalecido. Vamos espreitar mais um intervalo. Nós voltamos em poucos minutos para mais uma aula de língua de sinais. Olá, bem-vindo de volta ao programa da TV Surdo. Estamos de volta, agora no terceiro e último bloco. Acompanhe a seguir uma entrevista conduzida por Abdul Ibrahim sobre a reconstrução de ciclone Idai na cidade da Beira e a reconstrução da escola primária de Llavela. Sejam bem-vindos ao espaço de entrevista aqui no programa da TV Surdo. Recebemos o presidente da Fundação Soutin, Delegação de Moçambique, Dino Fui, que vamos conversar hoje daquilo que foram os trabalhos no tempo do ciclone Idai na zona centro do país, concretamente na cidade da Beira. Também falo do distrito de Donte, Buse e algumas partes também da província de Manica. E também vamos falar de um projeto que é muito interessante da construção da escola primária completa de Incavela, que neste momento ainda está a se guardar para que haja a construção dessa escola que vai beneficiar a muitas crianças que vivem naquele bairro. Dino, muito obrigado por ter vindo. Sabemos que a Fundação Soutin fez uma grande campanha, também mobilizou seus recursos para a zona centro, não só. Como é que tem olhado, concretamente na cidade da Beira, que houve mais incidência desse ciclone? A população moçambicana afetada, como devemos saber, foi afetada pelo Idai e também pelo Kenner. Está-se a recompor. Nós, como Fundação, uma semana depois do Idai, já estávamos no terreno e montámos-nos em Amatana, onde distribuímos a alimentação, artigos de construção, cadernos escolares, na verdade, o kit escolar completo, sementes e outro tipo de material para cerca de 150 mil famílias. Nós não só atacamos em Amatana como distrito, mas também trabalhamos em Guaraguara, o distrito de Buse, trabalhamos em Dondo e também demos algum suporte à Beira. Na verdade, nós não queríamos estar em todos os sítios, preferimos especializarmos em pequenos sítios, que foi o caso de Amatana e o caso de Buse. Não sei se sabe, mas nós vamos construir 3 mil casas sociais para a população de Buse, exatamente na unidade de Guaraguara, 2 mil casas. E mil casas no distrito de Nhamatana, divididas nos centros de assentamento de Dendja, Tica, Cura. O centro de assentamento de Cura está a mais ou menos a 7 quilómetros da Vila Sede. São 163 famílias, nós vamos construir para cada família uma casa tipo 2 a tipo 3 e vamos também pôr uma instalação de energia solar para cada uma das casas. Essas casas vão ser construídas já, tem um mapeamento das pessoas que vão ser abrangidas. Há pessoas também com deficiências nesses locais. É muito interessante que, muito embora que nós não ponhamos nestes termos, mas é preciso frisar que os primeiros, os primeiros que nós apoiamos, os primeiros a serem mapeados, são exatamente pessoas com deficiências, crianças órfãs, velhos, idosos, obviamente, e viúvas abandonadas. Então, nós temos um grupo de pessoas que têm a prioridade. Ademais, mesmo nas aldeias que nós vamos construir, na verdade, aquelas pessoas que estarão no centro, serão pessoas com deficiência e velhos, idosos. Dino, uma das preocupações no nosso país é a educação. Sabemos que a TVSul também já reportou a situação de Inglavela, educação, escolas precárias, e é uma das coisas que vai acontecer, que a Fundação vai construir uma escola. Como é que está sendo o processo neste momento? A escola de Inglavela é um processo que eu acho que não deveria ser, mas eu penso que é mais para aquela nossa burocracia, porque a escola primária comprada de Inglavela veio para nós depois de sair na televisão. E nós fomos para lá e fomos ver que haviam 6.137 alunos em situações precárias em 28 salas. Deve ter acompanhado há pouco tempo, parece que algumas das salas também voaram. E naquele momento nós pontificamos de ajudar e falamos com os nossos amigos da nossa fundação mais em Jakarta, na Indonésia. E eles se pontificaram em apoiar, tanto mais que todo o desenho da escola está... Exatamente, o desenho está feito. São 50 salas de aulas, cerca de 24 casas de bens, três salas para professores, duas salas de formação em informática, uma biblioteca, ginásio de gimnasio esportivo, mas nós não podemos entrar em Inglavela sem termos uma autorização. Toda a papelada do nosso lado já passou para o lado do município de Amatola, só nós estamos à espera que o município diga a escolha. Nós podemos avançar e marcarmos o início do lançamento da primeira pedra. O que o que impede neste momento mesmo é a autorização do município de Amatola? Já existe dinheiro. Já existe dinheiro. Na nossa fundação nós contribuímos mensalmente. Então, muito antes de nós fazermos um apelo, quando é uma situação de emergência, nós vamos buscar os nossos fundos, que já estão sempre estacionados. Neste caso concreto, foi apenas um irmão. Ele disse que eu vou construir a escola completamente. Então, ele já pôs as fontes. Como podem ver, está aqui a imagem, aliás, o desenho da escola como será. E também está a contrato da situação da acessibilidade. Está a contrato da situação da acessibilidade. E só aí posso dizer claramente que toda criança que tem deficiência, a ideia é tentar no máximo pôr no redichão. Ademais, temos rampas que fazem... Porque nós queremos fazer o redichão do primeiro andar. Se for possível, tem-se um bom andar. Temos rampas que chegam até o andar semeiro. Para fechar, Dino, tem alguma coisa que eu queria acrescentar em relação à nossa conversa, nesses dois temas que nós abordamos aqui? O que é importante é que a sociedade é muito humana. A sociedade é muito egoísta. E o fato de que estamos a falar agora da TV Surdo é exatamente o egoísmo da nossa sociedade. É que tudo é começado, mas a gente não pensa nos outros. e na nossa fundação nós somos muito inclusivos a todos os níveis. Ninguém fica atrás. Neste momento, nós estamos a coordenar com o gabinete de reconstrução. Já assinamos o Emoio para a construção das 3 mil casas. Mas falo das 3 mil casas, mas na verdade não são 3 mil casas. São 3 mil casas e 28 escolas. Nós vamos reconstruir 28 escolas também. Na zona centro? Na zona centro, tudo na zona centro. E nós como fundação estamos prontos. Pois é, foi assim que hoje conversamos com o Dino Foy, que ele é o presidente da fundação. Sou Tchê, é um nome um bocadinho complicado. Mas conversamos sobretudo dos trabalhos que estão sendo feitos a nível da zona CID, concretamente das zonas afetadas pelo ciclone IDAI, e também do projeto da construção da escola primária completa de Ingavela, que é um assunto que a Fundação está a espera mesmo do aval do Conselho Municipal da Matola. Para si, que esteve na nossa companhia, eu não sou muito obrigado. Nós voltamos daqui a 7 dias. Até lá. Muito bem. Vamos aguardar e monitorar todas as questões de acessibilidade quando as obras estiverem prontas. Agora é hora de língua de sinais. Há sinais sobre o amor, alusivo às celebrações do Dia dos Namorados. Olá! Bem-vindo à aula de Língua de Sinais de Moçambique. Dia dos Namorados Pode dizer sozinha? Dia dos Namorados Dia dos Namorados Pode dizer sozinho? Dia dos Namorados Não se esqueça de exercitar aí em casa. E assim, termina mais uma edição do programa da TV Surdo. Voltamos daqui a 7 dias. Tchau, 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 tchau